Tutumarambá, não venha mais cá Que a mãe da criança te manda matar Ai, como essa moça é descuidada Com a janela escancarada Quer dormir impunemente Ou será que a moça lá no alto Não escuta o sobressalto Do coração da gente Ai, quanto descuido dessa moça Que papai tá lá na roça E mamãe foi passear E todo marmanjo da cidade quer entrar Nos versos da cantiga de Ninar Pra ser um tutumarambá Marambá 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 Ai, como essa moça é distraída Sabe lá se está vestida Ou se dorme transparente Ela sabe muito bem que quando Adormece está roubando O sono de outra gente Ai, quanta maldade há dessa moça E que aqui ninguém nos ouça Ela sabe enfeitiçar Pois todo marmanjo da cidade Quer entrar nos sonhos que ela gosta de sonhar E ser um tutumarambá 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 Não venha mais cá Que a mãe da criança Que a mãe da criança Te manda matar Ai, como essa moça é descuidada Com a janela escancarada Quer dormir impunemente Ou será que a moça lá no alto Não escuta o sobressalto Do coração da gente Ai, quanto descuido dessa moça Que papai está lá na roça E mamãe foi passear E todo marmanjo da cidade Quer entrar nos versos da cantiga de Ninar Pra ser um tutumarambá Pra ser um tutumarambá Ai, como essa moça é distraída Sabe lá se está vestida Ou se dorme transparente Ela sabe muito bem que quando Adormece está roubando O sono de outra gente Ai, quanta maldade a dessa moça E que aqui ninguém nos ouça Ela sabe enfeitiçar Pois todo marmanjo da cidade Quer entrar nos sonhos que ela gosta de sonhar E ser um tutumarambá E ser um tutumarambá